Como vocês já devem ter visto no review da ATX 2080 Super Galaxy X, aqui na oficina da NET, o Ryzen 7 2700X infelizmente não conseguiu acompanhar a placa de vídeo, causando o famoso bottleneck. A AMD, felizmente, nos mandou um Ryzen 5 3600X, que é da terceira geração dos processadores Ryzen. A própria AMD prometeu que, com o dobro de cache, estes problemas de performance em jogos dos processadores Ryzen seriam resolvidos. Mas, será que o 3600X consegue levar uma 2080 Super? É isso que vamos descobrir nesse vídeo. Confere aí! Como eu acabei de falar, o Ryzen 3600X é da nova linha de processadores da AMD, Ryzen 3000. Ele conta com a nova arquitetura Zen 2, que é fabricada em 7nm. E isso promete ter uma eficiência muito maior do que a arquitetura antiga. Fora que a AMD também dobrou o cache dos processadores nessa nova geração. E, segundo a própria marca, isso serve para ajudar a CPU a mandar mais frames para a GPU renderizar. E, teoricamente falando, terminar com estes problemas famosos de bottleneck em games com processadores AMD. E é isso que vamos responder neste vídeo. Vamos ver se ele realmente gargala com uma 2080 Super, que é uma das melhores placas de vídeo disponíveis no mercado atualmente. Vocês já devem conhecer as especificações tanto do processador quanto da placa de vídeo. Mas vamos falar um pouquinho só para não deixar tudo por cima. O Ryzen 5 3600X conta com 6 núcleos e 12 threads. Ele também tem o boost clock de 4.4 GHz. Isso em um core só. Durante os nossos testes, ele ficou em média em 4.2 a 4.3 GHz em todos os cores. Com um ou outro dando o spike para 4.4. Já a placa de vídeo conta com 8 GB de DDR6, 3062 Kuda Cores, TDP de 250 watts, 2 fãs. Ela provavelmente vocês já conhecem também e vocês estão vendo algumas imagens aí na tela. Mas, o que nos importa é saber se o Ryzen 5 3600X consegue ou não acompanhar ela nos jogos. Então, vamos começar com o Metro Exodus. Assim como o Ryzen 7 2700X, Metro Exodus não sofreu nenhum problema de performance com o 3600X. Não enfrentamos nenhum bottleneck e a placa de vídeo ficou basicamente sempre acima dos 90% de uso. Com a média ficando em 96%. Tivemos uma excelente experiência de jogo e, como eu falei, por causa que já não sofremos com bottleneck antes, basicamente não houve ganho de desempenho, se comparado ao modelo antigo dos Ryzen, que é o Ryzen 7 2700X. O game play que vocês estão vendo aí na tela foi gravado usando o Ryzen 13 1600X. E ele não reflete diretamente a performance dele, afinal estávamos usando a placa de vídeo para gravar o game play. Então, considerem um ou outro FPS a mais. Vocês também têm, obviamente, o relatório aí na tela de vocês, então não se preocupem com isso. Esses foram os resultados dos nossos testes. Vamos agora, então, para a CSGO. Em CS a gente não fez um game play, porque ele é um jogo que não usa 100% da GPU. Pelo menos não se ela não é uma topo de linha. Mas tivemos ganhos consideráveis se comparando as duas gerações. De abaixo dos 300 FPS, fomos para 380 e poucos FPS de média. Isso vocês podem ver aí no gráfico da tela também. E como eu falei antes, se é um jogo tão leve que gargalo, na verdade, acontece em basicamente qualquer processador. Então, ele basicamente é só um ponto de referência de FPS para vocês. Rainbow Six Siege também apresentou excelente melhora. De 223 FPS, de média, subimos para 263. Podemos dizer que há um minúsculo bottleneck nesse jogo, mas ele é tão pequeno que você literalmente não sentiria diferença em game caso ele não existisse. Então, eu posso basicamente dizer que o 3600X, em conjunto com a 2080, roda sem dificuldade nenhuma e sem bottlenecks em Full HD no máximo. Vamos, então, pular para For Honor, onde também podemos ver que não há nenhum tipo de bottleneck. A GPU trabalha com facilidade em maior parte do tempo a 98, 97% e ele teve excelente performance com 167 FPS de média. Bem parecido com os FPS do outro processador também. É um jogo bem otimizado e a Engine, a Snowdrop, faz excelente uso da GPU. Então, nenhum problema por aqui. Infelizmente, GTA V acabou com nossa sequência de excelentes resultados sem bottleneck. Infelizmente, o Ryzen 5 3600X não conseguiu levar a 2080 Super a 100% neste jogo. Com a média de uso de GPU, na verdade, ficando ali nos 70%. Ainda que nosso FPS fosse acima dos 100, em média, tivemos vários drops abaixo dos 80, inclusive. E o uso de GPU, como eu acabei de falar, ficou bem baixo mesmo. Vocês podem conferir aí no Gameplay. Vou botar os gráficos dos testes aí também, para vocês terem uma noção. Mas, durante o Gameplay, vocês podem ver que ela não chegou a nenhum momento em 99% de uso. O que mostra que o processador continua a limitar a placa de vídeo, pelo menos em GTA V. Eu espero que você não se fizesse. Battlefield V foi outro jogo que o 3600X não conseguiu acompanhar a 2080 Super. Tivemos um pouco de bottleneck e o uso de GPU também não ficou nos 99%. Na verdade, ficou bem longe disso, com a média de uso de 80%. Como vocês podem ver aí no Gameplay, a nossa GPU varia bastante de uso, mas ela em nenhum momento, infelizmente, chega em 99%. Que é a marca que adoraríamos ver, afinal, mostra que a GPU está sendo completamente utilizada. Se tivéssemos, sem nenhum bottleneck, se ela tivesse a 100%, estaríamos vendo médias acima dos 140 FPS. Enquanto que, nos nossos testes atuais, estamos vendo apenas 120 e alguns quebrados. O gráfico está na tela também dos nossos testes, para vocês terem uma noção de como ela, mais ou menos, vai rodar em conjunto com este processador. E também continua o streak de jogos que tiveram a performance limitada pelo processador. Com mais ou menos 10 a 15% de perda de performance, de limitação de GPU, ficamos ali na casa dos 110 a 120 FPS de média. Com o real poder da placa podendo puxar bastante acima disso. Infelizmente, nosso uso de GPU também ficou na média dos 80 a 90%, mas em nenhum momento chegou a 99 ou 98%. Forza Horizon 4 é um jogo que não tivemos problema com outro processador, e novamente, este problema não esteve presente, não apresentando nenhum tipo de bottleneck. A GPU ficou quase sempre entre 95% a 99% de uso, e o nosso FPS ficou lá em cima. Fiquem com o gráfico aí do Forza e vocês poderão ver que realmente as médias estão excelentes. E para encerrar a nossa bateria de testes com o Ryzen 3600X em dupla com a 2080 Super, temos da Division, que também teve muito pouco problema de desempenho em relação à CPU. Tivemos basicamente a mesma performance nos dois chips, e a placa de vídeo trabalhou tranquilamente com 90% ou mais de uso. Em maioria dos casos, ficando acima dos 95%. Excelente marca da placa de vídeo, e ela não foi limitada pela CPU. Então agora vamos falar um pouquinho do veredito, qual é o nosso resultado final dessa dupla dinâmica. Infelizmente, o Ryzen 3600X não consegue acompanhar uma placa de vídeo topo de linha como a 2080 Super. Se caso você tem já o combo de processador e estava pensando em adquirir a placa de vídeo, eu na verdade recomendo que você compre uma 2070, porque ela combinará muito mais com o seu processador. E se caso você tenha uma 2080 Super e estava considerando comprar um Ryzen 3600X, recomendo ou esperar os nossos testes com o Ryzen 7 3700X, que está vindo aí, ou compre um processador um pouco melhor. Afinal, você tem uma placa de vídeo topo de linha e você não ia querer que a sua placa de vídeo de mais de R$4.000 ficasse limitada por causa que você talvez não investiu R$300 a mais no seu processador. Então vale a pena o investimento a mais, pois você verá ganho de mais ou menos 10%, ou até mais, nos jogos que sofrem com o bottleneck com este processador. O Ryzen 3600X atinge o seu limite em jogos com uma 2070 Super. Uma 2080 Super eu já recomendo que você compre um processador um pouco melhor. Ele se sai melhor que um Ryzen 7 2700X? Sem dúvida alguma, vocês podem ver aí nos resultados e comparar com os nossos testes no roda liso. Mas se caso você planeje extrair 100% da placa, creio que essa não é a melhor combinação. Você terá que pegar ou um processador mais forte, ou infelizmente fazer um pequeno downgrade na placa de vídeo. Isso obviamente vai variar de quanto você quer gastar, e se caso você futuramente possa fazer um upgrade, já comprar a plataforma pronta, botar um Ryzen 3600X e daqui a 3 meses fazer o upgrade. E aí, gostou desse comparativo? Você quer ver outros comparativos de performance, outros processadores com outras placas de vídeo? Comenta aí embaixo, a gente sempre lê e responde assim que possível. Espero que tenham gostado. Deixem um like, sigam a gente lá no Instagram, sigam a gente no Twitter. Se inscrevam aqui no canal, agora a gente já bateu 100 mil inscritos. Então, valeu galera que se inscreveu antes. Muito obrigado pela ajuda de todos vocês. E valeu pessoal, até a próxima. E valeu pessoal.